O Quarto Volta para Jesus aconteceu desde a última sexta-feira até domingo, dia 16, no bairro Cuités, na zona norte de Campina Grande, Paraíba. A comunidade carente pertence à paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Um grande número de pessoas participou do evento, que contou com missas, shows religiosos, confissões, adoração ao Santíssimo, louvor e orações. São três dias de evento, sexta-feira à noite, sábado à noite e no domingo ao dia todo. Então, assim, foi toda uma estrutura. Teve várias pessoas trabalhando em prol dessa realização, desse encontro, para que todo mundo venciasse a graça. Lívia Farias contribuiu com o evento através da música. Para mim, evangelizar é ser instrumento de Deus, é dar um sim a Deus, é ser boca de Deus, através da canção, através da música. O quarto Volta para Jesus já se tornou um evento tradicional na Diocese de Campina Grande e é um dos principais momentos do calendário da paróquia de Fátima. Cada ano, mais pessoas participam do evento e a proposta do evento é exatamente essa, de ser uma missão, né? É espalhar essa boa notícia do Evangelho. Dar a oportunidade às pessoas que têm esse desejo, essa vontade de se voltar para Jesus e que, por algum motivo, não encontram um caminho, não encontram uma saída. E, através desse evento, muitas pessoas acabam se encontrando com Ele, acabam voltando para Ele. A gente atingiu crianças, jovens, porque o objetivo nosso é trazer toda a família, né? A família reunida, a família católica, mostrar que a gente pode, né? Em nome de Jesus. Quem participou do evento, garante que gostou. O evento foi maravilhoso, perfeito, né? Quem participou pode vivenciar cada momento e a graça de Deus que realmente foi derramada nesse lugar. José Filho para a Rede Vida de Televisão.